Bem gente, quero dizer a vocês, estou muito feliz de estar aqui cantando com vocês Essa festa maravilhosa aqui, Patos de Lapão Cadê a galera da Bahia? O gritão da galera da Bahia? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado É o seguinte, eu quero agradecer ao proprietário da Casa Maravilhosa, João Rufino Agradecer a sua equipe, aquele abraço especial Rancatão pra dar cerveja, meu patrão Rancatão pra dar cerveja, traga caixas e vinho É hoje que o bicho pega, vou beber de canudinho Rancatão pra dar cerveja, traga caixas e vinho É hoje que tomo todas, vou beber de canudinho Rancatão pra dar cerveja, traga caixas e vinho O vento mando, só saio desse boteco Se eu tiver cercando o branco, eu vou afogar as marcas A paixão mal resolvida, vou beber pra esquecer A mulher da minha vida, hoje eu me torno no álcool E não vou fugir do jogo, ao somante seu alerta Se eu sento, eu compro um aperto Querida, eu pego a fogo Rancatão pra dar cerveja, traga caixas e vinho É hoje que o bicho pega, vou beber de canudinho Rancatão pra dar cerveja, traga caixas e vinho É hoje que eu tomo todas, vou beber de canudinho Rancatão pra dar cerveja, traga caixas e vinho Tô pra lá de apaixonado, cargado, maçando vinho Tomo um litro no soltório e nem sinto arrepio Não quero nem saber quem rancou a perna do saci Tem abelido a sobra, digibóia, sucuri Hoje eu me corto no álcool, e não vou fugir do jogo Ao somante seu alerta, se acender ponto Aperto, periga, eu pego a fogo Rancatão pra dar cerveja, traga caixas e vinho É hoje que o bicho pega, vou beber de canudinho Rancatão pra dar cerveja, traga caixas e vinho É hoje que eu tomo todas, vou beber de canudinho